Vai ser ótimo participar de mais essa transmissão. O jogo mal começou e já tem falta. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Rames Rodrigues. O time tenta a jogada ali na lateral. Rodrigues, bola na área. Guarda para a Sinala, tiro de meta. Iniesta. Saiu pela lateral Ah não, não era hora de errar o passe A jogada era boa Boa bola Achou o companheiro dentro da área Boa bola 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 Mais um pouco, ia ser lateral, que vergonha. Chega na dividida. Veio. Abriu na lateral. Ninguém acredita que esse gol não saiu, nem ele. Vai levando a bola para o ataque. Veio. Cruzou no capricho. Está sobrando o ombro para fora. Rames Rodrigues. Mandou o gol para fora. Olha, tem que ver esse valor na trave. Iniesta. Recebeu e já passou de volta. Teve desvio na bola antes de sair. Rodrigues. Boa tabelinha. Rodrigues. Rames Rodrigues. Direto do gol. É caixa, é caixa, é caixa. Um gol que saiu no finalzinho do primeiro tempo, Caio. E isso costuma destruir o moral do adversário, Thiago. Ele foi muito bem no lance, bateu colocado e tirou completamente do goleiro. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. O juiz marcou a falta, o cartão não seria exagero, não. Rames Rodrigues. Boa, tem. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Um lance rápido e difícil, mas acho que estava impedido, sim. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Quando a finalização é bem colocada, sim, não precisa ser forte. Ele marcou um belo gol no canto direito. Ele se esticou. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Resultado justo nesse primeiro tempo, Caio? Foi justo sim, Tiagão. E esse gol no final foi um banho de água fria no adversário. Vai dar tranquilidade para o time na etapa final. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Rames Rodrigues. Caio. A lava. Vamos ver o replay aí para tentar entender o que ele quis fazer, Caio. Dali, ó. Ele não tinha ângulo nenhum para finalizar. Mesmo depois da repetição, eu continuo não entendendo o que ele quis fazer. Chegada firme da marcação. Abriu bem o jogo. Devolveu a bola. Bola dominada na ponta. Bola dominada na ponta. O técnico decidiu usar o banco de reservas. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Iniesta. Já deveria ter passado a bola sozinho, vai ser difícil A bola se perde depois do desvio Sai a bola, é tiro de canto Bola aberta na lateral Iniesta, jogou dentro da área Teve desvio, a arbitragem viu ali A bola vai para fora, é lateral Tá livre ali na ponta, vai cruzar É só bater para o gol Epa, e falta hein, seria um bom ataque O técnico mexe no time, esfria o jogo O time dele está na frente 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 Bola na área Se quiser empatar o jogo de verdade Precisa caprichar mais no ataque A alteração em andamento O técnico não jogou a toalha O time dele está na frente O time dele está na frente Olha só, cruzamento na medida Pesa uma gracinha ali, passou de calcanhar Passe interceptado, era uma verdadeira assistência O árbitro já vai olhando pro relógio Mas o jogo segue aberto Leva o gol, olha a chance Passou muito, muito, muito perto O jogo seria outro E é difícil criticar o jogador porque ele não foi mal no lance Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final O técnico mexe no time Mas o jogador não foi mal Mas a gente não foi mal Mas o jogador não foi mal Mas o jogador não foi mal Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda. Fim de jogo. E só vimos um golzinho por aqui hoje. Era só um amistoso, Caio. Mas é sempre bom ganhar, né? Claro. E ainda mais jogando bem. O time foi aprovado pra mim no teste. Eu sou o Thiago Leifert e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.